O Talk TV recebeu a Maria Eugênia aqui no estúdio. Eu conversei com ela, o papo foi super divertido e você confere agora os melhores momentos. Muito bem, estamos no ar! Olá! Olha só, Talk TV aqui com a Maria Eugênia. Tudo bem, Mareu? Tudo bom? Vou te chamar de Mareu, porque eu já acho que você é da minha família, inclusive. Vamos lá, íntima! 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 Muito legal ter você aqui. Tem uma plateia hoje aqui, hein, gente? É que vocês não conseguem ver, né? A gente mostra no final. É, a gente mostra no final. Agora, Mareu, eu li numa entrevista você falando que com o adotado você ficou mais livre, assim, né? Você ficou mais, tipo, é, livre foi a palavra que eu li. Por quê? Porque é por conta das crises que você tinha, assim, de pânico e tal? É, é porque antes eu não conseguia fazer nada que não fosse extremamente planejado. Por exemplo, lá num restaurante eu tinha que saber como era o restaurante, o que eu ia comer, que horas eu ia voltar, sabe? Tipo, muito regrada, pra nada sair fora do eixo, porque eu achava que eu ia pirar, que eu ia ter medo, que eu ia morrer, enfim, um monte de coisa que quem, assim, tem crise de pânico, às vezes passa por isso ou passa por algumas coisas semelhantes. Então, a adotada foi meio, meu, eu fiquei livre total, porque tudo que eu faço não é planejado. Poxa, exatamente, deve ser disso. Eu acho que me ajudou até porque eu tenho uma equipe grande e são pessoas que eu realmente confio e estão ali do meu lado, sabe? Tipo, ó, se acontecer qualquer coisa eu tô aqui com você. Então, me deu, me deixou muito mais livre mesmo. Bom, e depois de passar por tantas e tantas famílias, você tem, assim, uma coisa que você fala, bom, essa, de fato, é a parte mais difícil de chegar em uma família diferente. É esse o fator. Tem algum? Tocar a campainha, gente, é o mais difícil. Por quê? Porque você não sabe o que vem. É. Pra mim, é o mais difícil descer do táxi e tocar a campainha. Nunca vou saber o que vai sair dali. É. Então, é a parte mais difícil. É realmente a parte mais difícil. Em um dos episódios, a Mareu foi adotada por uma república, em uma república feminina, e notou como é difícil dividir casa com mulheres. Já passou por essa experiência? Dividiria casa com tantas pessoas assim? Não, eu sou filha única, super egoísta, é muito difícil. Você é egoísta? Ah, eu sou amada, sou egoísta, sabe? Eu tenho um monte de coisa, eu gosto das minhas coisas. Pra mim, dividir é muito difícil. A adotada me ajudou muito também. Você nunca passou por essa experiência? Nunca morou com amigas, assim? Nunca... Não, morei com a minha mãe e da minha mãe pra minha casa. Eba, obrigada a todo mundo que participou. E olha só, a entrevista na íntegra, você vai conferir no nosso site, que é o talktv.com.br, e vai já já, inclusive. O Ricardinho vai subir a entrevista, o Ricardinho faz... Nossa, ele é rato da internet, gente. Aliás, meu canal, ele que vai fazer. Olha aí! Tá empregado! Conseguiu o job! Muito bem, tá empregado. Foi bem. Obrigada, gente. Obrigada, Amareu. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Valeu, gente. Beijo! Tchau. Tchau, Central Amareu! É! Talk TV. I love it.